Fala Galerinha olha que temos na tela 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 galerinha invasãozinha dumpvan base gens é base player 5378 tem essa genes aqui de nome minha família mas vamos entrar aqui para ver como que é se eu vou lembrar ou não não se inscrever deixa seu like pegue esse vídeo só em bola assim ó e joga isso lá para some pixel assista ai E aí quando cair ele pega abre assistir a galerinha ó vamos ver aqui ó nada no carro uma base não muito grande né uma base mediana mediana não né tá mais para pequeno não passou longe do médio aqui né foi mais para pequena né mas vamos lá vamos ver né se vai ter coisa top aqui dentro vamos ver se vai ter coisa boa aqui vamos explodir aqui mesmo vou lá vou lá vou lá vou lá ó já tem um balzão aqui sendo explodido né ó tem a parada de arma aqui né eu gosto de dar uma fotinha aqui e vamos lá vamos lá quebre 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 ó armas novas então tá de boa né é o que você vê essa essa bancadinha aqui cheia de arma e quando você abre tá tudo gasto aí você fica triste né galera caixa vazia em caixinha vazia aqui ó vamos abrir esse daqui ó vamos pegar o zumbi aqui ó vem esse carro luteu morde esses camarada morde todo mundo morde aí ó beleza beleza vamos aqui ó peraí mas vai tá tudo vazia é isso mesmo é isso mesmo fala de sacanagem e ali ó tem um outro baú ali vamos ver isso aqui tô achando que é tudo vazia não tem será não vai ser tudo vazia não olha aí não eu acho que esse aqui tem item eu acho que esse aqui vai ter item né acho que esse aqui não tá vazio não ó e tá tudo vazio galera olha que que isso só vem as duas armas talvez eu não vou dar certeza porque eu não lembro assim de cabeça que agora mas eu acho que talvez essa seja a base que tem menos itens de todos só dois dois itens dois itens claro ele tem bons né pode ter invasão e tenha mais e tem item ruim mas só dois itens acho que a invasão que menos tem itens de todas tá eu não acho que eu nunca invadi uma outra base que tem só um item só um item tá então comenta aí que vocês é se tem alguma base eu acho que não tem não acho que essa aqui é que tem menos itens aí mesmo só dois né mas tá de boa tá de boa né é invasão VAPT VUPT então galerinha vou aqui guardar esses itens e vamos pular ali outra base não se esqueça quando acabar esse vídeo só quando acabar esse vídeo link na descrição tá que o segundo canal a gente tá postando lá vídeos lá de 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 last day também vídeo resumido dicas lá e no meu terceiro canal dica de como ganhar dinheiro na internet tá se você quiser tirar uma grana essa tudo mais dá uma olhada lá e se inscreva então vamos aqui ó e já vou simbora e para que esse cara aqui ó não vou te dar minha arma não vou te dar minha arma vamos fazer isso aqui ó fazer duas lanças já de uma vez ó soltar para eles aqui ó aqui ó hoje ele gostou só de uma lança e acompanhou o último vídeo que eu mostrei eu dando os negócios só para os mercenários ainda de algumas outras coisas ruim e dei uma lança eles não gostou eu tem vez que eles gostam mais de alguma coisa tem vez que gosta mesmo tem vez que só uma lança modificado para eles é ruim aí tem que dar duas mas eu vou dar duas não vou usar aqui não vou colocar aqui e vamos embora então galerinha agora vamos para base player 5 3 7 8 que que será que espera né vai ter coisa boa não tem vamos entrar aqui para ver e tomar tom nem é tomada né é quase certo que vai vir mais de dois itens né mas vamos ver aqui que eu tô galerinha entrando aqui ó ó ó tem uma parte ali aberta ó será que ela está toda aberta vamos ver que isso tem moto aqui ó qual moto que tem só a minha motoca só a minha motoca vamos subir com essa matoca lá, ó, que parece que tem uma parte fechada ali naquele aberto, ó, é um quadradinho, galera, é um quadradinho, deixa eu ver se dá pra entrar por aqui, ó, não dá, né, então eu vou explodir aqui, vamos explodir aqui, vamos explodir, só ver o que tem pra cima aqui, ó, aqui não tem nada, né, só confirmando, ó, tem muito mais baús, né, então, é certo de ter mais itens, né, aí só que já tem mais itens, ó, ó, aqui é top, hein, aqui é show, ó, eu vou pegar uns aqui, aí é show, hein, tá louco, 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 vamos ver esse aqui, ele tá meio zumbi, ó, eu já abri meio rapidão ali, ó, já vi que ali também tá top, já vi que ali também tá louco, vamos, 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 beleza, Scarlet ali foi, ó, aqui já também, ó, o que que é isso, hein, aqui tá doideira, ó, doideira da doideira, ó, já tá show demais essa daqui, hein, ó, daqui a pouco a gente pega esses itens aí, vamos quebrar aqui, ó, aqui vai dar pra quebrar tudo, então a gente vai vir 100% da base aqui, ó, itens aí pra fazer roupas, né, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, na verdade eu queria abrir aqui as pretas, ó, que os baús coloridos me chamam, né, os baús coloridos me chamam a atenção, galera, não tem como, ó, pessoal deitar nos zumbis aqui, vem cá, camarada, ó, vim, eu vim aqui, ó, com a mesma arma que tava usando naquela hora, então vou precisar de outra, já que essa aqui não tem nem silenciado a outra que eu puxei ali, né, mas vamos ver o que que vai vir aqui, ó, ó, tem nesse baú, ó, e ó, gasolina, galera, filtro de ar, e ó, e ó, os trenzinho, hein, a top é, a top, a base é pequena, mas é top, ó, 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 aí, ó, mais uns itens eletrônicos aí, que eu vou ver se eu vou levar, vamos quebrar esses daqui, quebra, 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 ó, aqui, é, mais uns itens ali, ah, tem que vai em baú, esse baú aqui, ó, esse baú, esse baú, esse baú, ó, pedra, e aqui foi, acho que não vai vir mais horda zumbi aí, não, Ah, o que acontece? Vamos tacar essa gasolina aqui, hein, tacar essa gasolina, a gente vai botar com esses galões aí, é, de arma essa aqui já era, né, então aqui, ó, a gente toca já os trem topzão, ó, caraca, hein, motoca já tá show, já tá show, e agora que eu vim, que eu vim, que eu vim, que eu vim com roupa militar, eita, não, eu sempre esqueci de trocar essas roupas aí, mas tá de boa, aqui, ó, eu vou pegar vocês aqui, ó, ó, duas roupitas aí, beleza, ó, por enquanto, só pegar essa machadinha aqui, mas eu vou ver o que tem aqui, ó, ó, peraí, esse daqui, eu vou deixar por último, tá, aqui não tem nada, aqui, ó, acho que vou pegar você, você, Beleza, aqui, eu não vou levar, não, acho que, ó, vamos trocar essas duas cenouras aqui, ó, é que eu gosto de pegar o que tem melhor no baú e depois ir trocando, igual aqui, pedra eu não quero, essa madeira aqui pode ficar, né, hum, aqui vocês mexem com o meu sentimento, ó, é, porque eu não tô querendo trocar nada, ah, eu não vou levar desses itens aqui, não, tá, agora aqui, o couro, o que eu vou fazer, eu vou trocar essa roupa militar aqui, a que tá meio gasto, eu vou levar um pouco desse couro aqui, ó, simplesmente porque eu tenho muita armadura na minha base, eu tenho muita, então eu deixei essa daí, não tem problema não, então pega essa outra aí, que o invasor sempre tá pedindo pra eu fazer roupa e tudo mais, sabe, dessa vez aqui eu vou com essa cenoura aí, eu tô com muito couro, pedaço de pano em casa, então, ali é uma quantidade boa, comenta aí o que você achou, muito obrigado, eu sou a volta de vídeo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro, não, peraí, apesar que seu dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida, ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.